É pessoal, saindo de casa ali né, os cachorros geralmente eles saem para fazer as necessidades dessa região Mas ultimamente eles estão indo um pouco longe e voltando tudo cheio de barro Vamos lá ver onde está esse cachorro, saiu já faz tempo, bem mais do que o habitual né Estou vendo uns latidos de longe, deixa eu ver se esse cachorro, onde eles estão esses malacabados aí Vamos passar aqui, a cachorra que já trabalha, meu Deus, vamos lá Ai caramba, ai caramba É meu povo, de novo os cachorros simplesmente sumiu, a gente não sabe para onde é que eles vão Falei para o Luiz agora pegar o telefone e ir atrás deles, até para filmar para a gente ver onde que é Porque eu já estou preocupada, faz tempo que eles... O que acontece? O Luiz deixou aberto ali a parte de trás, que é onde ele abre para os cachorros caminhar Quando não vê a Lula consegue até escapar, já conseguimos fechar ali Mas dessa vez eles saíram faz tempo e não apareceu ainda, já estou ficando preocupada Porque diz que é um lago que tem aqui próximo, a gente nem foi ver porque ele está trabalhando aqui, fazendo um monte de coisa Arrumando, 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 e a gente não tem nem ideia onde é que esses cachorros estão E o Luiz agora vai lá atrás deles para ver onde é que é esse lugar Eu estou preocupada, estou preocupada porque... Aí a gente tem um apito que a gente, né, para chamar eles A gente está apitando e nada Agora deixou até ali do outro lado para ver Porque tem um barulho de cachorro lá na frente Eu já achei que eles estavam indo com essa conversa com o cachorro aqui dos vizinhos Mas não, também não E simplesmente um silêncio e nada Luiz foi atrás para ver Onde é que esses cachorros estão Eu sei que quando chegar, com certeza, se estiver lá nesse tal lago, é banho na certa E hoje eles estão demorando pra caramba Já passou da hora deles voltarem O dia está acabando e eles nada ainda de voltar Onde será que estão esses bichos? Eles têm saído ultimamente e voltado cheio de lama, cheio de barro Não sei o que eles ficam fazendo aqui Deve ter alguns urubus, bichos, que eles ficam latindo, correndo atrás Dizem aqui para trás, vamos ver E outra coisa, hein Estão chegando em casa todos fedidos esses mal acabados Todo catinguento Sabe onde que é agora esse negócio, hein? Jesus, tem um monte de urubu, deve ser ali, ó Vamos ver aqui Deve ter esse aqui para trás, ó Dizem que tem um fosso aqui Eles ficam aqui, tem um pouquinho de água, com estrada com lama Tem uns urubus aqui, eles ficam tentando pegar os urubus Vamos ver Ah, meu Deus Não é para ver que os cachorros fizeram isso Já fizeram isso em outras vezes também Quando a gente estava em uma praia em São Miguel do Gostoso Vamos ver Jesus, tem um buraco aqui, ó Jesus, tem um buraco aqui, ó Nossa Vamos ver se estão aqui embaixo, desceu aqui para baixo Nossa, que buraco gigante Caraca É, minha gente, todo mundo sabe aqui que a gente tem um amor muito grande pelos nossos doguinhos A gente cuida, enfim, a gente gosta dos animais Dos animais E os nossos doguinhos, eles são especiais demais para nós A gente fica super preocupada E esse sumiço assim, eles se sentiram tão em casa aqui no cantinho, no paraíso da diva Nesse espaço aqui, que eles já estão desbravando para todos os lados Mas hoje eles saíram Saíram da regrinha, né Tem hora para ir, tem hora para voltar Pensou assim, ah, cestou, né Vamos ver se o Luiz vai achar ali onde eles estão Porque se não qualquer coisa eu vou para um lado, ele vai para o outro E a gente começa a procurar aí Mas eu escutei uns latidos de longe, assim Eu, para mim, que é o latido do farofa Então, claro que seja, né Um marido que eles vão ouvir Um pouco mais escurecer aí Entardecer e a gente Tiramos, ó Ai que vento abençoado aqui nesse Ceará, né Vem Mas hoje eles estão Malacabadinhos Tudo longe hoje Olha isso Olha aqui, ó Olha aqui, todo molhado Olha o meliante aí Olha o que você está fazendo aí, cara Estava nadando Cadê a Lola? Lola Gente, é aqui que eles vêm brincar Lola Lola Gente, é aqui que vocês ficam vindo Ela está na piscininha, então Cadê a Lola? Gente, é aqui que eles ficam A piscina vai dizer por aí, hein, farofa Vou pintar aqui que ela vai vir correndo Gente, Lola É aqui que é a piscininha de vocês? Olha lá a Lola Olha a Lola lá embaixo, gente Olha, descobriu o lugar secreto deles É aqui que eles vêm Jesus E aí, Lola Você está fazendo aí, Lola? Bola acabada Você não vai conseguir subir, não Você não vai conseguir Não acredito Não acredito que você gostou de subir Esse muro Eita, sim Está fazendo aí, amor Tudo, senhor Eu ia tomar banho Hoje é dia de banho, hein Gente, desculpa Ela subiu isso aqui, cara Você não está entendendo A inclinação disso aqui, cara Você não está, não Você não está entendendo A inclinação É quase reto É muito pouco inclinado Essa gordura não é brinquedo Não, gente Pois é Descobriu o lugar secreto Está aqui, ó Piscinão de ramos Só que é uma água Que está parada há muito tempo Está fedida Eles ficam andando aqui Nadando nessa água catinguenta Né, Lola? Vem cá Toda cansada Toda suja Fedida Só que vai acontecer, né? Banho, né? Cestou, papai? Meu Deus do céu Vem cá, Valofa Vem cá Está escondido aí Vem cá Vem cá falar o que você está fazendo Aqui nesse meio de mato Vem, filho É aqui que eles ficam, gente Brincando Correndo na piscina Eu queria descobrir Queria tanto descobrir esse lugar Que todo dia chegava em casa Molhado Fedido Não é possível Descobri tudo O mistério Caraca Maluquete É soltar eles Já vem direto Para a piscinona Aqui, ó E aí tem que fazer o que? Dar banho Esse malacabado Porque esse negócio é fedido Aqui eu acho Não tenho certeza Deve dar muito urubu aqui Vou inventar um negócio ali E eles ficam correndo Tras dos urubus aqui, ó Brincando com os urubus aqui Entra na água Sai rasgando Quer desmantê-la Só aí Deixa eles se divertir, né? É igual uma criancinha Deixa eles se divertir Curtir a vida Cachorro, infelizmente Tem uma vida curta Então a gente não priva eles De nada Não briga com eles Deixa eles ser felizes Aqui não tem esse negócio De ficar repreendendo, não Por diversão, é claro, né? Se for fazer uma coisa errada Logicamente a gente ensina Mas jamais vai bater neles Ah, o que você está fazendo aqui? Brigar com eles, não Vou ir dar um banho Está tudo certo Não está fazendo mal para ninguém Né, fi? Não está fazendo mal para ninguém Só estou brincando, pai Só estou brincando Curtindo a vida Gostoso aqui no sítio Que legal, né? A gente está vivendo A melhor fase, assim De tranquilidade Paz Tanto eu, a Érica Eles não precisam nem dizer, né? Não precisam nem dizer deles, né? Eles estão curtindo demais Da conta aqui Estão adorando Estão ficando soltos Aqui é uma região muito calma Né? Então assim A gente sabe o horário Que pode soltar Vai descer por aí Não é louco, hein? Vai sair rolando Sua gorda Gente Se ela descer por aí Eu vou ficar de cara, hein? Porque é muito alto aqui Quer descer lá, fi? Olha Geralmente se desce por lá Aqui é uma estrada, né? É uma descida Que dá para ser até carro Se quiser Mas por aqui não Aqui é muito alto Eu fiquei surpreso De ela ter subido aqui Do jeito ali Surpreso Eles saíram hoje Demorou muito Eu falei Eu vou tentar achar Ô Lula Não vai descer aí Que é muito estranho aí, cara Você vai se arrebentar aí Não, não Vamos, Farofa Vambora Vem Você está com a traga de bicho aí? Vem Vamos Vamos para casa Vamos Chega Bora, Bil Vamos lá Tomar um banho Está tarde já Você pensa que a tua mãe Está brava com você, ô Farofa Eu estou me divertindo, pai Eu estou me divertindo A Lula vai descer, gente A Lula é louca Não é a tua cumprida É Lula louca Ó Jesus Essa não pode beber Olha lá Aí vai nessa água fedorenta Bebendo água A Farofa já é mais cauteloso Vai, Farofa Vai Vai com a Lula Desce Desce Tem coragem, não? A Lula é louca Não é a tua cumprida É Lula louca Olha lá Fica andando nessa água aí Tudo cheio de lodo Bebendo essa água Podre, Lula Meu Deus Só que Ai, que delícia aqui, papai Eu gosto desse piscinão aqui Eu gosto Bora Vamos embora para casa Vamos, Lula Bora Agora Farofa vai descer Desce, vai Desce Porque aí dá para descer Ali dá, ô malacabado Vai com a Lula Vai Vai com a Lula Vai nadar um pouquinho Vai embora daqui a pouco Vai 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 Ei, Farofa Você não é Não é a Lula não, né? Ou é? Ih, queimei a língua Queimei a língua Desceu A Lula Pega Pega Vai, Lula Eita Cachorrada É isso aí, pessoal Descoberto A piscina dos cachorros Ó, ó a Lula Rolando na grama Olha Meu Deus do céu Ó a gordona lá Ó Gosta de rolar na grama Gente do céu Isso aqui é um paraíso Para eles Ó Meu Deus do céu Felicidade Eu acho de quem gosta de cachorro, né? Dono de cachorro Estou falando É ver Os cachorros felizes, né? Se o cachorro está assim Feliz Com certeza O dono também Fica feliz, né? Ó Brincando, ó Ó Olha que maravilha Se não tem preço Vai subir de novo Agora eu quero ver Ih, veio para o caminho errado Ih 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 Não deu certo aqui não Aqui vai dar Ai, cara Ela vai no caminho errado Olha Gente, essa cachorra é doida Olha Até Fiquei olhando para ela Até filmei errado aqui, gente Me emocionei Não queria perder Olha a alegria Alegria Gente, hoje o sono está garantido, hein? O sono está garantido hoje, né? Os macabados Hã? Todo com a língua de fora Vamos para casa Vamos Vamos com a mãe Vamos embora Bora, 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 bora Vamos com a mãe Bora Vamos Mãe está esperando Chega por hoje Vamos lá tomar baia Gente do céu Desculpe Onde esse cachorro passa a tarde No meio da pisassa aqui, ó Está bem perto de casa aqui Não é longe Bom, a gente fica mais Tranquilo, né? Não tem ninguém aqui Vem, Farofa Vambora Para cá Não tem ninguém aqui Não tem cachorro A gente fica mais preocupado, né? Vamos para casa Agora é hora de banho, né? Quem tem acompanhado nós Já viu já, né? Algumas vezes Eles chegarem assim Todo lascado em casa E agora Você descobriu Para onde é que eles vão Desse jeito Cheio de chego de arão Para cá Olha, enroscando tudo aqui Meu Deus do céu Já costumaram Cair chego de arão, menino Ó Já ficou Mateiro já E era que fica desesperado Ai, esse cachorro Vai atrás desse cachorro Estou ouvindo latido Porque de casa Dá para ouvir um latido Bem ao longe Tá aí, ó Caramba É soltar eles Vem para cá agora É pertinho É muito perto A casa nossa Logo ali já, ó Delícia, né? A gente está muito feliz Com esse paraíso Show de bola Vamos lá Hoje faz exatamente Um mês, né? A gente está aqui Um mês Nós chegamos no dia 2 De janeiro Hoje é 2 de fevereiro Logicamente quando você ver Esse vídeo vai estar lá na frente já Demora para os vídeos Ir para o ar E nós estamos felizes demais da conta Acabou A primeira etapa nossa Da reforma aqui Acabou Para cá Farofa Entra Farofa, entra Bora Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, Lola Vem, vem, vem Vem para casa Bom, eles estavam ali, né? A nossa casa É logo aqui A base da Diva E eles saem Rasgando aquele lugar lá Mas é gostoso Gostei do Parque de diversão deles Como eu estava falando, né? Faz exatamente um mês hoje Que a gente chegou Aqui, ó É Chegamos aqui há um mês atrás Fizemos o quê? O básico, gente Fosso Energia Internet É A fossa, né? Que é importantíssimo Banheiro Ó Ó a gorda, ó Ó a gorda, a gorda A gordona A gordona brincando aqui no meio do mato, ó Adora o mato, pai Eita Olha Parece um porco no rolete Ei, gostoso, pai Rolando essa gramona Ai, que delícia Bora, Bil Bora Ah, mãe No piscinão de ramos Fui até lá Piscinão de ramos Coisa linda Show de bola Não, não tem ninguém lá, não Lá é deserto Entra Bora Bora, bora pra dentro de casa agora Chega, né? Chega Vai, entra Isso aí, gente Ó lá Banho, né? Sobrou pra mim agora, né? Deixa eu achar um buraco maior aqui, né? Porque a barriguinha tá grande já Tem que achar um vão Eita Que desço o arame Ai Rapaz do céu Daqui no dia não passo mais nesse arame aqui não, viu? Sai arranhando tudo, amigão Ai Ui E é isso aí, ó, casinha Como é que ficou? Show de bola A base, né? Casa é a cônca, igual a diva fala A base ficou gorducho do gorducho Ai Primeira etapa concluída com sucesso Agora, se Deus quiser futuramente fazer uma casa mesmo de alvenaria Peguei no fago, amor No piscinal, menino Tem um piscinal ali atrás E eles estavam se divertindo lá Eles estavam dentro? Dentro, fora Subia a moda, descia a morro Pensa no desmanteiro Coisa linda Agora o trabalho é todo seu Banho nele Então É meu O trabalho é meu Vamos dar banho nele, né? Porque você falou Deixa É porque eu gosto que o cachorro corra Eu gosto que ele se divertir Então Manda ver Vou lá Vou dar banho já É tarde, né? Tá fria Tá escurecendo Daqui a pouco fica mais fresquinho Que legal Gostei lá do lugar Show de bola Fui! É minha gente Depois de todo o desmantelo Do susto, né? Depois do banho É Já tomaram banho Estão aqui, ó Com o ventilador ligado Escutando uma musiquinha Todos limpinhos Aqui, ó Porque os panos deles Estão todos limpinhos Estão aqui Lola e Farofa Aqui, ó Os bonitão Que foram passear Que foram brincar É bom ser criança, né? Farofa e Lola Foram brincar Só isso Que susto, hein? Bonitinhos Demoraram pra voltar do passeio Achar essa lagoa particular Só pra eles Pena que é suja Aí toda vez que vai lá Tem que dar banho Tomaram um banhão Estão aqui agora relaxando Uma musiquinha Porque tem o Spotify E o Spotify tem um Um álbum só Deles É de match, minha gente Um álbum só deles Musiquinhas calmas Tranquilhas É isso aí Com aquilo bonitinho Descansando Depois correr Pular Subir montanha Cheirosinhos E limpinhos E ouvindo musiquinha Lar doce Lar da Pombose Um álbum só deles Um álbum só deles Um álbum só deles Um álbum só deles Música Legenda por Sônia Ruberti